Quartal da Polícia Militar de Santa Rita do Araguaia, nesse momento vamos falar com o Sargento Flaviana que vai passar pra gente como é que foi o trabalho durante o final de semana da Polícia Militar aqui na cidade, Sargento. Aqui em Santa Rita do Araguaia, nós tivemos 118 boletins de ocorrência. Graças a Deus, 99% desses boletins de ocorrência proativo. Patrulhamento, abordagens policiais, a pessoa, a veículo. Aproveitar o espaço também, que é ocorrência de cunho representativo, aonde a pessoa é o foco, ele deve procurar delegacia local. Hoje em Santa Rita do Araguaia e no estado de Goiás, ponto facultativo. O expediente da Polícia Civil provavelmente vai voltar agora só na quarta-feira, ou melhor dizendo, depois do feriado. Então estamos aqui em Santa Rita hoje, de turnamento nas ruas, agradecer a população que sempre confia no nosso trabalho, tem confiado, ligado no nosso telefone, que é o 6699728622. Esse telefone que está aqui no meu bolso é o funcional da Polícia Militar, pra facilitar a vida do cidadão que aqui está. E nós nos localizamos aqui na rua Caetano Luiz de Oliveira, na área central, pra melhor ser distribuído os patrulhamentos e atender a população. Lembrar também que nesse feriado prolongado aí também, que se deu relacionado ao final de semana, tomar cuidado também com o trânsito. Pedir ao cidadão santarritense e às pessoas que trafegam por aqui, respeitar o sinal pare, respeitar a quebrar a mola, respeitar o sinal pare. Tudo isso é pra diminuir, reduzir a velocidade e resguardar vidas. O mais importante no trânsito é resguardar a vida. O seu direito inicia aonde termina o do outro. Então a gente agradece pela compreensão. Estamos aqui à disposição, dientornamente, repetindo mais uma vez o telefone, 6699728622. Eu atribuo a questão que aqui em Santa Rita a gente desenvolve um policiamento comunitário. A sociedade anda de mãos dadas com a polícia militar. Então o que mais alegra a segurança pública é que tem bastante pessoas de bem, que não tolera mais a perturbação do sossego, não tolera mais esses crimes fúteis contra a mulher, que é a casa da Maria da Penha, essas lesões corporais que aqui tinham também. Os comerciantes estão enganjados também, colocam lá no seu comércio evitar a questão do som automotivo, que ainda, infelizmente, ainda é uma situação constrangedora, porque a pessoa vê lá, a gente acha que a pessoa não sabe nem ler, não é alfabetizada, porque vai lá proibido o som automotivo, até o sinalzinho que não pode, e tenta infligir. E pessoas que infligem a lei, infratoras da lei, vão receber o que pede. Então, nós estamos vivendo num país democrático e de direito, mas que nem a polícia militar e nem o cidadão é maior do que as leis vigentes de um país. A gente atribui à polícia comunitária, atribui à sociedade, sobretudo, que é o nosso fiscal, é o nosso olho, aonde a nossa visão não alcança. Se você dirigir, não beba. E se beber, não dirija. É um clichê antigo, né? Também aproveitar o espaço, pedir a questão do vizinho solidário. Muitas pessoas viajam, a residência fica desprotegida. Então, a pessoa vê alguém zanzando por ali, em atitude suspeita, né? Esse cara não é daqui, o dono da casa não está ali, seja um vizinho solidário. Porque amanhã você pode precisar que o seu vizinho também veja essa residência. Porque o amigo do alheio, ele aproveita as oportunidades, né? Ele viz de oportunidade. Então, vamos diminuir essa oportunidade dele. A gente vai diminuir com as rondas e as abordagens, a veículo, a pessoa. Vamos fiscalizar mesmo, as equipes estão preparadas para isso, né? Para não passar a mão na cabeça, né? Então, vamos fazer valer a lei, fazer ser cordial com quem é cordial, com a sociedade e com a polícia militar. Então, é dando o que se recebe. Então, a gente vai fazer a nossa parte. E conto com você, cidadão, mais uma vez, que tem colaborado. Só para você ter uma ideia, nós temos em torno de 20 a 50 ligações por dia. Pessoas denunciando. Ó, está passando aqui um cara suspeito aqui perto de casa. Peço também nesse espaço, para que você não tenha curiosidade. Ligação estranha no celular, não decorda. Porque as pessoas da sua agenda são seus amigos conhecidos. Mas, todavia, números estranhos, você está próximo de cair num golpe. Então, tome cuidado que agora pela internet, pelo zap zap, promessas falsas por canais de televisão e por canais de WhatsApp e mídias sociais tem aí cotidianamente falando que você vai ganhar a vida fácil. Então, a maior maneira de ganhar a vida é trabalhando ou, infelizmente, sendo sustentado pelos outros.